E uma grande operação da Polícia Federal foi deflagrada hoje em pelo menos seis estados brasileiros, incluindo a Paraíba. Suspeitos de envolvimento com lavagem de dinheiro e contrabando de cigarros seriam os alvos. Mandados foram cumpridos também aqui na Paraíba e a repórter Bruna Moraes tem os detalhes. Vamos conferir. Segundo a Polícia Federal, além de contrabandear cigarros, o grupo também praticava lavagem de dinheiro. A ação cumpre 60 mandados de busca e apreensão, além de quatro prisões preventivas em seis cidades paraibanas. João Pessoa, Cajazeiras, Souza, Catolé do Rocha, Patos e Sumé. De acordo com a Polícia Federal, esse grupo já praticava essas ações há mais de 10 anos. Eles serão investigados pelos crimes de contrabando, lavagem de dinheiro, organização criminosa e ainda evasão de divisas, podendo pegar 29 anos de prisão quando somadas todas as condenações. A operação da PF foi intitulada o Mercador Fenício, que faz alusão aos mercadores fenícios que mudavam as rotas dos seus produtos, o que se assemelha muito à prática dessa organização criminosa. Bruna Moraes, para o Em Dia. Obrigado, Bruna. As operações da Polícia Federal se multiplicando aí, né? Bruna Moraes, para o Em Dia.